Peço que me vista, não me dispa Apesar de tais conquistas O amor não tem mesmo explicação Peço que insista, não desista Apesar de tais faíscas O amor não tem mesmo explicação Eu te quero próxima Quero te ver por cima Eu te quero próxima Quero te ver por cima O amor é meu, mas se lhe dou é seu Só falta querer escompartilhar Do amor que é meu, mas se lhe dou é seu Só falta querer escompartilhar Eu te quero próxima Quero te ver por cima Eu te quero próxima Quero te ver por cima Uma canção que alegre me deixe feliz Não é mais o que eu sempre quis Será minha vocação Uma canção que alegre te deixe feliz Não sei mesmo o que irá decidir Qual a sua envolvação Qual a sua envolvação Eu te quero próxima Quero te ver por cima Eu te quero próxima Quero te ver por cima Eu te quero Eu te quero Eu te quero Quero próxima Quero tosse, quero tosse, quero tosse Eu te quero Pra próxima Quero te quer Pô-se Pô-se Eu te quero Próxima Quero te quer Pô-se Eu te quero Próxima Quero te quer Pô-se Obrigado.